Opa, boa tarde pessoal, aqui é o Claudio Então, olha só, eu vi um vídeo do Cash ensinando como fazer um reator simples Um copo com água, um copo com a vida Pra fazer o cu junto com CO2 Num copo lá que ele usou, fio de cobre cru Um nano revestimento, um fio desse tipo aqui, nano revestido De cobre, mas no fogo Vai esquentando ele no fogo até ele ficar todo preto E aí vai nano revestir ele E pedir pra pessoa usar no lugar dessa chapa Que eu tô usando uma chapa de zinco, aquela chapa de zinco da pilha Então tira a chapa de zinco da pilha Um fio de cobre, que eu tô usando uma cobre cru Que eu tô usando uma chapa Eu comprei um tubo de um metro pra testar, de 3 quartos Essas lojas de ar-condicionado, vende produto pra ar-condicionado Vende esse, um tubo de 3 quartos Eu cortei com a maquita e fiz uma chapa Tá vendo, ó Fiz uma chapa, ele é bem grosso, tá? E mesmo a espessura de tubo de meia, assim A espessura da parede dele é a mesma É bem grossa, né? Então, eu gostei muito Isso aí é mais barato do que comprar rolo de fio, né? E ele é bem espesso, né? Bem forte Aqui é um fio que eu coloquei aqui em cima Então eu usei o cobre cru Usei uma bobina aqui Uma bobina pequena de nono revestido que eu tinha aqui Tá vendo? Uma bobina pequena Uma chapa de cobre que tava de bobeira Eu desativei um reator ali de zinco Só pra limpar e acabei não montando Ficou essa chapa aí Então eu montei o... Aquele reatorzinho que o Cash ensina, né? O que que eu fiz? Eu liguei Peguei uma pilha velha minha aqui Que eu tava bem gasta, né? E liguei o positivo aqui No cobre cru Tá vendo? O fio dele vem aqui no cobre cru No positivo da pilha E o outro vai aqui na chapa de zinco Tá vendo, ó Chapa de zinco O negativo, ó O negativo sai aqui Ó, tá vendo? E ligra na bobina nanorrevestida Tá ligado aí? Desde ontem à noite, tá? E já fez bastante CO2 aí com o cu, né? Esse é pra tratar o coronavírus, tá? Então já dá pra colher já aqui O gans aqui Colocar na água, né? É assim, eu coloquei uma colher de sal, tá? Eu usei o sal de boi mesmo Que eu tenho aqui Ele tem bastante mineral, né? Tem ouro, tem cobre, tem ferro, tem prata, tem tudo Então é um sal muito bom pra fazer gans, tá? Ele emita muito água do mar Que o Cash mandou, eu vi uma explicação dele aí Comentou que o pessoal tava fazendo gans, usando água do mar Tava tendo bons resultados, né? Então ele recomendou Como eu não tenho água do mar aqui, eu usei o sal de boi Que eu tenho aqui, que eu faço hormônios, tá? Muito bom ele Então é isso É isso aí, é bem simples, né? Chapa de... A chapa de zinco ligada no positivo da pilha A chapa de nano... A chapa... A chapa de cobre cru ligada no positivo da pilha, né? Uma pilha mais gasta, né? Não sendo uma nova, né? Pra ter pouca energia Só pra adiantar o processo E uma bobininha ainda no revestida Pode ser no fogo, aí no seu fogão Esquenta ela até ficar toda preta, né? E coloca Liga no negativo, tá? Tá aí ligada no negativo Coloquei uma bombinha daquela de... De oxigênio de aquário, tá? E tá vendo, ó? Uma bombinha simples A mais barata que eu encontrei Coloquei, tá? Só pra dar um... Assim, dar um oxigênio, né? Oxigenar a água Pra ficar melhor, né? Ficar um gás aí de qualidade Já que é ligado na energia Mesmo que a pilha seja de gasta, né? Não é recomendável Mas como ele recomendou, né? Pra ter uma rapidez, né? Pessoal lá da China, né? Tá precisando Então depois é só lavar isso aqui Tirar esse sal Lá ele já fala pra pessoa Já tomar a primeira água com sal Como é pouco sal, né? O sal vai fazer bem Não faz mal, tá? Então, por exemplo Essa água toda que tá aqui Dentro do meu reator Ela tá plasmada Já tá plasmada aqui Já passou mais de 12 horas Então ela já tá plasmada Com CO2 e o cu Então pode... Você pode tratar a pessoa Que tá com vírus, né? Ou a pessoa que tá com febre E você não sabe Se ela tá com coronavírus E também pra você Que não tem É... Prevenir, né? Diz que ele mata, né? Esse mix aí do COO Do cu Com CO2 Ele mata qualquer tipo de vírus Então Se você tiver gripado aí Pode tomar essa água plasmada E... Eu tô tomando, né? Tem aqui o meu CO2 Virou CO2 com o cu Esse aqui, ó Que eu fiz Eu tirei a foto aí Deu um campo enorme Então ele ficou CO2 com o cu E eu... Deve balançar ele aqui um pouquinho Pra vocês verem Olha só que bonito, olha Ó Vou balançar aqui, ó Olha Fazer assim que ele sobe, ó Ó Quase não tem fisicalidade Ele vai juntando, né? Os poros Do juntinho ali Então é isso, ó Então deu um campo muito forte É... Então você toma essa água plasmada Essa água que fica aqui por cima Aqui eu tô tomando Tá com a ameaça aqui Querendo ficar gripado Aí eu tô mais nos dois dias Parou Garganta querendo arranhar, né? Tomando isso aqui uns dois dias Até a gripe que tava tentando pegar aqui Parece que Erradicou o vírus do meu corpo Não deixou Ir pra frente a gripe, né? É isso aí Peguei um pouco de friagem Trabalhando até a tarde Então eu tô tomando Essa água plasmada aqui Com CO2 e o cu, né? Porque dizem Tá aqui, ó Dizem que ele contaminou Que tal, tal, tal O pessoal faz um rebu danado aí Mas aí Contaminou nada Isso aí tudo aí é gans Tudo aí é gans, tá? Tá aí Esse aqui Eu... Eu... Que o cash, né? Recomendou O pessoal da China Fazer e tomar Então pode fazer aí Tomar à vontade, tá? Aproveita Serve pra todo tipo de vírus, tá? Fora esse aí Que tá matando o pessoal O pessoal tá com medo aí Então Esse aí É... Trata o coronavírus E qualquer tipo de vírus Pelo que eu entendi Tá bom? O cash mesmo mostrou lá No... Um vídeo lá Né? Se ele falou Ele é o cara, né? Tá falado Vão fazer aí à vontade E dá pros familiares Né? O pessoal da família aí Amigo O cara tá com Com febre Já dá pra ele Já O pessoal vai tomar água Que tá por cima E vai continuar tendo gans lá É isso aí E... Tratar, né? Tratar disso aí Se prevenir Mesmo que você não tá com febre Vai tomando Faz igual eu Vai tomando Vou com a minha filha aqui Vou tomando E a gente entra em contato Com muita gente, né? Então A gente não sabe Aproveitar aí E bom prevenir isso aí Tá bom? Aproveitar que a gente já tem Essa ferramenta aí Até mais a todos aí